E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje galera, vamos ver como que tá rodando o Cyberpunk no Playstation 5. É... desde já, já mostrar aqui pra vocês. Começando aqui pelo menu. Toda vez que eu entro aqui no jogo, eu tenho que configurar aqui tudo de novo, porque ele não tá salvando. Volume ou abaixo e volta aqui, ele tá super alto. Então deixa eu correr aqui e abaixar. E desde já, pedindo pra vocês deixarem um like, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E me seguir nas redes sociais, o link vai estar na descrição. Eu sempre deixo isso aqui também desativado. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. É... Deixo isso aqui ativado, né? Pra desativar a música licenciada. A legenda aqui também volta pro normal. Deixo ela grande mesmo assim. E eu acho que aqui em jogabilidade também, ó. Censura de nudez que eu tava fazendo live hoje, eu deixei desativada, né? E já começamos por aqui. A versão aqui 1.04 instalada. Vamos apertar aqui pra continuar. Ainda bem que aqui no Playstation pra... Pra loading é rápido. Ou no Playstation 5, né? Playstation 4 não. Eu tava tentando recuperar o meu save ali. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê. Pra quem não viu o IA Live... Eu fui anotando. Fui jogando ali o começo, né? Tipo... Logo assim que termina ali o prólogo do NOMED. Eu continuei aqui a história. E começando aqui, ó. Eu já tentei recuperar o save, mas não deu. Não tem como voltar. O Jack tá preso aqui nessa missão. E ele não sai. O cara não deixa eu falar lá com ele, ó. Já começando aqui. Agora eu não sei. E eu tento carregar aqui. O jogo. E eu não tenho outro save anterior. Tipo... Foi salvando automático aqui. Foi salvando automático. E não tem mais nenhum. Eu tinha um save manual. De... Do jogo. E ele não aparece mais aqui. Foi assim que eu terminei de gravar os vídeos. De início. Do NOMED. Eu fiz um save manual. E não aparece aqui. Então eu não sei como que eu vou consertar isso aqui. Se vai ser possível continuar a história. Porque o cara não sai dali de dentro. Já fiz missão secundária aqui. E simplesmente não aparece. Tá. Vamos... Deixa ele aí um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É... E durante a live. Se vocês pegarem aí pra ver. Ou pra quem assistiu. Eu percebi que o áudio tava bastante bugado. Assim... Em algumas cenas... Em algumas falas dos NPCs com a gente. Durante as missões. E o que mais que tinha. É... Erros do idioma. Geralmente no menu. Apreciam os idiomas parecendo que era alguma coisa russo. Do nada, sabe? Quando vai dar aquelas dicas de o que tem que fazer na área. Simplesmente aprecia um... Um outro tipo de idioma. Os NPCs sempre tão andando mais ou menos assim. De cabeça abaixo. O carro tá vindo ali. Vamos dar um rolê pela cidade aqui. Pra vocês verem como é que tá. O gráfico aqui no Playstation 5 é um pouco melhor. Mas na verdade o carro não veio. Achei que era o meu. Agora ele tá vindo. Nossa. Por onde ele tá vindo em dia? Ele tá vindo lá pela outra rua. Então o gráfico aqui. Ele é melhor que no Playstation 4. Mas não é lá essas coisas. Não é igual eles mostraram lá no vídeo. Que tinha aquela versão do Playstation 5. Comparando com o Pro. Que tava bem bonito o jogo. O jogo é bonito. Mas não tá daquele jeito que eles mostraram pra gente. Falta de NPC, né? Durante a live aí eu tava jogando e... Olha... Que eles falaram que a cidade ia ser muito viva. Que não sei mais o que. Eu achei que eles iam reduzir só no Playstation 4 base. Mas não, olha. Quase não tem NPC nas ruas. E outra, assim que eu tava terminando a missão, eu acho que por isso que deu esse bug aí. Que o Jack não consegue sair lá daquela porta. E se alguém tiver a dica de o que eu posso fazer aqui. Eu não queria recomeçar o jogo. Escreve no comentário pra mim aí, deixa eu dizer aqui no comentário o que eu posso fazer. Deixa eu baixar mais um pouco essa música. E vamos falar aqui mais do jogo. É... Som. Aê. Assim, então... Em respeito do gráfico, a gente sabe que teve um downgrade bem absurdo, né? Dos vídeos que eles mostraram pra gente. E... É uma pena. Vamos ver quando sair a versão do Playstation 5 mesmo. Pra... Pra ver se eles consertam isso aí. E a gente sabe que no PC o jogo tá bem mais bonito. Tá rodando melhor. Mas o cara também tem que ter um PC da NASA pra rodar bem. Que até as placas novas da 3080 aí... Tá... Tá penando, né? Pra... Pra rodar o jogo. Os NPC... Aqui também buga, tá? No Playstation 5 eu passei por... Por alguns bugs. De NPC durante a live. De flutuando. Perna dobrada. Tá conversando que você ia a perna ficar dobrada. Tipo, parecendo que... Que é de borracha o cara. E olha... Eu tô aqui, tipo... Numa parte da cidade aqui que teria que ter bastante NPC, eu creio. Mas não. Quase não tá tendo veículos. Eles falaram, né? Que tinha diminuído um pouco de veículo. Mas isso aqui tá bem... Fraco mesmo. Então assim, os NPC é isso aí que é... Poucos, né? NPC, olha aqui. Tô andando numa área que deveria ser um pouco mais movimentada. Que tem loja... Pelo menos o FPS aqui não cai. Lá no Playstation 4 tá chegando a... É... Rodando a 720p o jogo. Coisa que eu acho que nem o Nintendo Switch roda, né? Roda 1080p alguns jogos lá. E... E o FPS cai pra 10. Fica praticamente injogável. Então não melhorou. Aqui não. Aqui às vezes dá uma travada, mas não... O FPS meio que tá cravado. Tipo, um pouco de movimentação da câmera. Aqui agora, ó. A gente tá vendo que tá travando um pouquinho. Não sei quantos FPS tá rodando no Playstation 5. Mas não é em 60. Se eu tenho certeza que não tá rodando em 60 FPS. E olha aí. A lojinha ali, ó. Toda vazia. E essas engasgadas que o jogo dá, né? Tipo assim. A gente tá fazendo a missão, você tá percebendo. Dá umas travadas. E eu tô bastante chateado aqui com o jogo. Porque agora eu não sei o que eu vou fazer. Não dá pra resetar a missão. Ou se dá. Eu não achei ainda onde eu consigo resetar essa missão. Eu venho aqui, ó. A missão tá aqui, tá? Mandando falar lá com ele. E só dá pra rastrear ela. E selecionar aqui, mas não... Já fiz outras missões aqui com... Que tinha aqui de secundária e tal. Pra tentar voltar o meu save. E não deu certo. Bom, a gente tem que ter esperança, né? Que vão consertar o mais rápido possível o jogo. E assim... Quem tá querendo pegar o jogo... Eu recomendo esperar um pouquinho. Pra você não gastar seu dinheiro à toa. A não ser que você queira jogar muito o jogo, né? Eu fiz a... A pré-venda... Desse jogo... Um pouco antes de... Que ia sair em novembro, né? Um pouco antes da data. E logo adiaram pra dezembro o jogo. Então, tipo... Eu queria jogar bastante o jogo. E fiquei chateado pro jogo estar assim. Que é a CD Project. Foi bastante elogiada com The Witch. Bem que o The Witch também, quando lançou, não saiu lá. Essas coisas. Teve alguns problemas, mas consertaram, né? Até hoje o cavalo lá é bugado. Mas assim... Aqui botaram todas as fichas. Olha aqui. E o jogo tá... Olha, não tem ninguém. Você vai andando assim. Mas tá rodando melhor. Pelo menos não dá... As engasgadas que dá lá no PlayStation 4. E vocês aí, o que que acha dessa versão do PlayStation 5? Quem tem o PlayStation 5 e tá jogando um jogo... Aconteceu o mesmo problema com vocês da missão? Ou não? Deixem nos comentários essa aqui, então. É a versão do PlayStation 4 rodando no PlayStation 5. O que que vocês estão achando do jogo? É isso aí, galera. Então... O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! E aí Se inscreve no蘇ito. E aí E aí E aí